Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado Hoje estou trazendo aqui pra vocês Roblox Mas não é um Roblox comum É um Roblox do Dragon Ball Z, cara Eu sou muito fã de Dragon Ball, eu vi esse modzinho aqui E quis trazer pra vocês aqui pra vocês verem Como que é e achei da hora Como que funciona? Ele é tipo um RPGzinho, galera Você tem os seus monstros ali embaixo Levels baixos ou levels altos, tem os seus níveis Tem o seu ki, etc E entrando aqui no M Você consegue ver Tutorial, seus status, olha Que você pode aumentar conforme você vai subindo De level, eu tenho dois skill points Pra falar a verdade aqui, que eu posso usar já E temos o shopping, o shopping onde você vai Comprar todas as suas habilidades Kamehameha, virar super saiyajin Que tá aqui no level 50, né Isso aqui você compra com dinheiro e level Que você vai upar nos monstrinhos, né Vamos lá então É... Eu sei que você pode até dar um dashzinho aqui, se liga, galera Que legal Nós estamos aqui na casa do Goku Nossa galera, olha aqui Estou descendo, já tem gente tretando Inclusive o Goku tá ali tretando Esse PVP aqui é abertíssimo Não sei se todos os Roblox tem o PVP aberto Mas... Aqui tem Vamos ver o que ela tem pra nos falar Ei, temos cobras por aqui Você pode me ajudar matando elas? Claro, claro que posso Thanks Não por isso, minha cara Titi Vamos lá Vamos acabar com essas cobras aqui pra Titi, galera Epa, Titi Não quer morrer não? Não quer morrer não? Olha lá Grama 84 de XP Mais 20 de moedinhas, galera Eita Nossa, é difícil acertar essas cobras Porque elas ficam rodando Olha que bonitinho o efeito, galera Da grama subindo Tá muito bem feito, cara Meu Deus, eu gosto muito de Dragon Ball Vamos lá aqui Ah, você pode dar um dashzinho E desaparecer Que isso, Goku? Meu Deus Galera, como eu upei de nível já Vamos ver que nível que eu tô aqui Vamos ver nos meus status Ah, como eu sou novo no Roblox Galera, se você souber como eu tiro esse low GFX aqui, cara Porque eu tentei e já não consegui Eu cliquei ali, o jogo fica horrível Mas vamos fazer o seguinte Vamos aumentar O que vocês acham? Eu acho que eu tô bem rápido Eu tenho 6 skill points Eu vou aumentar 1 na minha velocidade 3, eu vou deixar 3 na minha velocidade Vamos aumentar o poder do nosso Do nosso poder Vamos deixar 3 também E vamos deixar A nossa porrada mais forte Pronto, tudo 3 pra ficar equilibrado Depois a gente equilibra os outros aqui E vamos ver que tipo de De poder que a gente pode comprar, galera A gente pode comprar o Double Sunday Ahn Só Só ele por enquanto Só que precisa de 1000 Zenes Eu tenho Vamos comprar Comprei, galera 2 poderes novos Vou tentar dar um poder nele Será que eu Dei dano nele, será? Não sei, galera Se eu tô dando dano Olha aqui Eu tinha comprado esse aqui Eu nem falei pra vocês, né Vamos ver se ele vai me atacar de volta Vamos carregar com todas as nossas forças Kame Hame Meu Deus A vida dele está cada vez mais baixa Ó Nossa Olha o Goku tá nervoso ali, galera Meu Deus Meu Deus Ele vai jogar Jekidama na gente, galera Não dá Não dá pra brincar com esse tipo de coisa Tem que ser poderzinho, eu acho Como é que eu vou brincar com a Jekidama Jekidama Ó o Android Android 13 aqui 17, quer dizer Meu Deus Ele é muito forte, galera Fuge Ele não vem atrás de mim, eu acho Meu Deus do céu Olha isso, galera Chega Chega, ficou de manhã Nossa Dei um croc, velho Upei até de nível aqui Vamos já Vamos já upar aqui Vamos para a nossa velocidade, galera Eu quero velocidade Eu fiquei intrigado com Como a gente estava devagar ali Você é o próximo? Ah Morri, galera Morri Mas pelo jeito eu não perdi nada Vamos ver aqui no nosso status Eu não perdi nada Tá Ele quer uma skin de gorila E uma skin de urso Ah Agora apareceu ali Será que eu já tinha completado? Eu tenho que matar 4 gorilas E 4 E 4 ursos Vamos lá Vamos lá, galera Olha lá Ele consegue ficar super sardinho, galera Galera, eu tive uma ideia O que eu vou fazer? Eu vou deixar Eu vou deixar primeiro O meu ataque nível 10 Um soco Depois eu vou deixar O meu ki O dano do ki nível 10 E depois a minha velocidade nível 10 Um de cada vez Assim Como agora eu só estou É O meu objetivo é upar Eu preciso muito de dano De soquinho assim Fica mais fácil de upar, né Ficar um level alto Eu quero virar super sardinho Eu quero derrotar o android, cara Um droide nível 100 e pouco lá, né Só falta mais um urso aqui Completei a missão Então tinha missão sim A gente que não estava conseguindo encontrar Eu tenho 2 skill points para colocar, galera Então vamos lá Vamos deixar nível 10 aqui Pronto Eu não sei nem... Ah, o skill point que eu consegui foi agora Na missão, né Falar nisso, galera A gente pode comprar poderes novos Nível 11 Eu posso comprar esse Explosive Wave O que você acha, galera? Eu tenho esse Destruct Disc, velho Eu vou comprar todos, cara Eu quero Kamehameha Comprei, galera Eu sou ganancioso Eu gosto de gastar dinheiro Claro Como aqui é muito fácil conseguir dinheiro Por enquanto Eu estou chutando o pau do arraca, velho Comprando tudo Eu tenho que destruir 5 tanques 5... É... Raibon Não sei o que significa Soldados vermelhos Ah, moleque Olha aí, ó Tá vendo? Ah, eu nem mostrei isso, galera Se liga Se você colocar... É que não tem ninguém aqui É... Eu tenho uma... Tá vendo esse poesinho que eu tenho na cara? Tive o poder? Eu esqueci o nome agora Quando você aperta o Z Você consegue ver o nível do pessoal E etc Dos outros players, no caso, né Aqui é o lugar que a gente já precisaria upar Se a gente morre Vamos tentar, vamos tentar, galera Achamos o Red Rhylon Você acha que você pode ir comigo com essa arminha, galera? É só um Sayajin, meu querido Olha o cara Voando extremamente rápido, galera Nossa, velho Meu sonho Eu consigo comprar o Kamehameha, cara Mil Zenys É ele que eu queria, cara O Kamehameha Vamos fazer um teste no Kamehameha Vamos finalizar esse vídeo aqui Tretando com alguém Tem muitos carinhas lá Eu sei que eu tô mais forte Mas eu queria muito fazer um PVPzinho Pra vocês verem aqui Então vamos lá Aqui, galera Olha isso A gente sabe o que é player e o que não é desse jeito Tá vendo? Vamos começar atacando eles, então Eles estão lá em cima E a gente quer fazer um ataque surpresa Os cara vai ficar nervoso Meu Deus O que foi isso? Vou lhes mostrar o que é um PVP Tem um cara tentando me matar de toda forma aqui Mas ele tá errando todos os tiros Olha o nível do cara, galera 57 Eu acho que se esse bugure pegar em mim Vou ter problemas Não consigo acertar Nossa, ele deslogou Por que eu não consigo acertar ele? Será que ele tá com algum tipo de proteção? Meu Deus Ele cortou o prédio, velho Bugou aqui Mas ele cortou o prédio O que será aqui? Nossa, galera Eu quero trazer mais vezes aqui Porque eu achei muito interessante Eu adoro um joguinho RPG assim E vou deixar os cardzinhos aqui Caso você queira assistir outros vídeos meus E é isso Um beijão do crã Tamo junto E falou Tchau Tchau Tchau